Música Pra se descer lança, deixa eu ver quanto tempo de vídeo, ainda tá pouco? Dá pra gente ir, então a gente tem que descer tudo Deixa eu descer por aqui, que por aqui parece ser mais rápido Eu caí, vamos ver onde que eu consigo chegar Por aqui, por baixo Sempre tomar cuidado, ah, eu sempre tomar cuidado pra não cair nos spins, mas eu acabei caindo Vamos seguir aqui por baixo então Ah, esse cara não pensou que eu não ia saber que tinha um spin aí Tá, é exatamente aqui que eu queria vir Aqui é uma área chata de explorar Porque a gente já tá indo pra gente pegar a nossa primeira máscara Deixa eu ver onde a gente vai Eita, caramba Não, daqui eu tô voltando, né? Não, então não tenho interesse em vir por aí não Vamos prestar bastante atenção aqui Eita, esses bichão aqui é foda, viu? Toda área sempre tem um bichão difícil de enfrentar, né? Impressionante, cara Ai, quase que eu fui Deixa eu ver onde que a gente chega por aqui Novos inimigos, outros novos inimigos Eu tenho que ficar esperto pra não deixar esquecer nada pra trás, véi Essas aranhonas que surgem do céu aqui Vamos seguir aqui Aqui eu acho que tá ruim de passagem, né? Não vou arriscar lutar com aquele cara, não Porque eu tenho medo dele Fiz cagado, eu tinha que ter vindo aqui por cima Já vamos lutar com esse cara aqui Quebrando o chão Aqui tem uma passagem secreta Pra gente pegar um ovo rançoso e vir atrás daquele cara lá Vacilão Eita, caralho O bagulho dá dano, hein? Dá louco Deixa aqui, ó Não vou enfrentar, não Aqui a gente não tem acesso Aonde a gente tá É difícil pra caramba Enfrentar esses caras aqui Porque eles não tomam dano e te dá, véi Dá um danasso do caramba Aí tá de brincadeira Eita porra Agora lascou Ah, não brinca não Ah, eu vou morrer desse jeito, véi Vou quebrar meus amuletos ainda Ai, foi Que sorte Foi Aqui acho que tá uma passagem secreta A gente entra aqui Pra pegar mais um amuleto Né? Vamos ver onde que a gente tá Aqui dá pra ler a mente dele Era O nome dela Tá, ali a gente não consegue agarrar Onde que a gente tem que ir? Vamos pegar o amuleto Aqui Canção das tecelãs Canção das tecelãs Deixa eu ver o que tem aqui embaixo Vamos seguir o caminho aqui Pela esquerda Tá, aqui a gente já tem que esquecer essa área Evitar tomar dano Porque a gente tá quase morrendo Evitar tomar banho Evitar tomar dano Porque a gente tá quase morrendo, né? Tá Tudo estoura também Impressionante Ali embaixo eu sei que tinha uma larva Mas eu não quero tentar pegar ela agora Porque eu não quero arriscar morrer Perder meus amuletos Ah, aqui é um bom local também, véi Aqui é um local Um local que a gente não tinha acesso antes Tem que tentar quebrar aqui, ó Esse cara aí é o famoso criador das máscaras Vamos seguir aqui por cima Cara, eu lembro que tinha alguma passagem Aqui, ó Deixa eu ver como é que tá Onde que eu tô conectando no mapa aqui Tá, aqui, ó Consegui não pegar larvinhinhos Consegui pegar larvinha ali Que eu tinha deixado pra trás Agora vamos seguir o caminho E vamos ver onde que eu vou chegar Exatamente por aqui Lá em cima Lá em cima era um desvio de foco Eu pensei que eu tava indo pro lado certo Mas o bom é que eu já encontrei Algumas coisas interessantes pra mostrar Agora vamos seguir aqui, ó Vamos ver onde que eu chego Olha que vacilão Ele aparece do nada Ah, não me pega não, parceiro Vamos abrir esse local aqui E esse local aqui também vamos abrir Aqui, vamos ver onde que a gente tá indo Tá, acho que é por aqui É exatamente por aqui que eu quero ir Eita, ainda consegui cair numa armadilha aqui Vamos ver onde que eu chego agora A gente só não pode cair lá embaixo Se cair lá embaixo eu acho que dá merda Deixa eu ver Entrar aqui Deixa eu ver o que essa turma tá pensando Não era amiga a turma, né Aqui eu não quero vir ainda Vou deixar pra depois E vamos liberar mais uma estação Quanto que é? 250? Nós paga Estação das Tesselãs Deve ser o nome disso aqui? Estação Escondida, talvez Vamos ver qual que é o nome do ninho Aldeia Distante Não lembrava que esse era o nome não Vamos ver qual que é o... O cara ficou bravo que a gente Que a gente vai viajar no bonde E agora Deixa eu ver aonde que eu quero ir aqui O ninho profundo praticamente todo eu já explorei Então faltam algumas pequenas áreas É, pouquíssimas pequenas áreas na verdade Muito bom Vamos seguir aqui por baixo Pra ver onde que eu chego Já vou logo liberar uma das irmãs Capturou a gente Agora elas vão sequestrar a gente Vou comer nas cu Vamos tentar se libertar aqui Convil da besta A gente já tá indo atrás da... Da primeira máscara É interessante já correr atrás disso Pra gente poder... Zerar o game Ei, não morreu Tem que tomar cuidado aqui com essas besteronas Ah lá, eu falo tomar cuidado É a mesma coisa que falar pra eu tomar dano, cara Impressionante A sacanagem que eu faço comigo mesmo Ah, não brinca não Com certeza eu não vou te enfrentar Vem Vem, 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 vem Vai, morre, 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 morre Morreu, caramba Ótimo Deixa eu ver onde eu vou... Onde eu vou acabar indo Essa parte aqui é chatinha pra caramba, hein, véi Por cima agora Quase 1500 essências Onde eu vou vir parar Eu tomei dano Pegar o ovo rançoso Matar essa aranhona aí Ovo rançoso Colocar a vida no máximo Pra não ter perigo de morrer Mais uma larvinha recuperada E ao grandão aí Deixa o cara pra trás Eu não digo de não enfrentar ele não Eu tenho que seguir por aqui, né É Vai, 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 vai Ela vai deixar a gente quebrar ela na porrada Vamos sentar o sarrafão nela, ó Já era Agora a gente consome ela E vamos liberar uma máscara E aí tá a Hornet Vamos ver o que ela vai falar Ela falou que Ela vai falar que essa é a mãe dela E ela tá triste E quer ficar em luto aqui Deixa eu deixar ela quietinha aí então E nós vamos seguir o nosso caminho Não Fica na boa aí Passagem acho que é por aqui, né O bancão Atualizamos o mapa Vamos ver Quanto de mapa a gente já explorou Nossa, a gente já explorou muito o mapa Então o vídeo tá ficando por aqui Muito obrigado por terem assistido Se inscrevam-se E deixem o like se puderem